Esse nome com certeza você já conhece. Estética Onodeira são mais de 20 anos de experiência e é um dos maiores centros de estética do Brasil. Aqui eles realmente investem em qualidade de atendimento. Você tem acompanhamento médico, nutricional, fisioterapeuta também e todos os profissionais da Estética Onodeira são treinados no centro de treinamento da rede. Isso é muito importante. Olha só como eles valorizam os profissionais aqui na Onodeira. Você faz tratamentos para combater gordura localizada, celulite, flacidez, tudo aquilo que incomoda. E também tratamentos faciais. Só para ter uma ideia, aqui tem o Dermosuc, Celllise e Onoplus, que é exclusivo da Onodeira para gordura localizada em celulite, drenagem linfática e Fidias também. E você faz aqui a avaliação gratuita. Venha para cá e marque. Eu vou mostrar agora esse aparelho que é o Fidias. Ele é um dos mais modernos tratamentos para enrijecimento muscular do abdômen, glúteos e coxas e é feito por eletroestimulação computadorizada e realizado exclusivamente por fisioterapeutas. E você já pode iniciar seu programa para gordura localizada, celulite, flacidez aqui na Onodeira, tá? Quatro parcelinhas de R$159, o preço é excelente e você vai fazer a sua avaliação gratuita. Limpeza de pele com hidratação por R$55, a sua pele vai ficar bonita. Agora no verão é super importante, tá? E fazendo a limpeza de pele mais hidratação, você vai ganhar uma massagem corporal de brinde. Ligue agora e agende avaliação gratuita. 3772-4881. 3772-4881. Estética Onodeira.